Glória a Deus! Hoje é sexta-feira, 6 de setembro. Mais um dia o Senhor nos presenteia. Nós vamos vencer, porque o Senhor é conosco. E a palavra de hoje segue o Evangelho de Mateus, capítulo 25, Parábola dos Talentos. E hoje nós entramos no versículo 22. E aproximando-se também o que recebera dois talentos de Senhor, dois talentos me confiaste que tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo o teu Senhor. Chegando, por fim, o que receberá um talento de esse Senhor, sabendo que as homens severam, que ceifas onde não semeaste, e a juntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então este servo que esconde, enterra o talento e devolve o talento assim, sem multiplicar nada, né? Ele tem uma visão negativa. Ele é uma pessoa negativista. Ele vê o talento quase como, não bênção, mas como algo que vai prejudicá-lo. E, tomado de medo, ele simplesmente devolve o ataque. O que é teu eu não usei. Não utilizei pra nada, não multipliquei nada. Amanhã nós vamos continuar e vamos ver a resposta, né? Mas que nós não sejamos este. Jamais enterremos os nossos talentos, seja por que razão for. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que eram comigo nesta sexta-feira. Pai, obrigado por mais esse dia, que nesse dia nós utilizemos os talentos que o Senhor nos deu e venhamos a multiplicá-lo. Obrigado pelo teu grande amor. Em nome de Jesus eu orei. Jesus te ama. Ótimo. Sexta-noite é reflexão da noite. A paz!